Música Olá queridos, sejam bem-vindos ao primeiro LGBT Cine do mês de maio E como eu já falei na terça-feira, esse mês eu quero falar sobre livros e filmes Onde as mulheres estejam em foco, porque na semana que vem teremos o dia das mães Então por que não usar isso como tema para o mês inteiro né Pensando nisso, um filme que eu queria muito fazer e queria fazer logo Era o filme que já ganhou Oscar de melhor filme estrangeiro Globo de ouro de melhor filme estrangeiro Já ganhou melhor diretor no festival de Cannes E eu amo esse diretor que é o Pedro Almodovar E o filme é tudo sobre minha mãe E o todo sobre minha mãe Bom, esse é um filme que eu não posso falar muito sobre a história Porque cada reviravolta é maravilhosa E se eu for contando tudo eu vou estragar a experiência de quem ainda não viu o filme Mas bom, eu peguei o DVDzinho e li o que estava escrito atrás Eu falei, bom, o que está na sinopse por aí para as pessoas já saberem e eu poder falar Tem a mãe, que é a personagem da Manuela A Manuela tem um filho que é o Esteban E o Esteban está prestes a estar fazendo o aniversário de 17 anos E ele pede para a Manuela para saber mais sobre o pai dele E a Manuela fala, ai não, é uma história muito complicada E ele fala, mas é importante para mim, eu queria muito saber E ela fala, tá bom, hoje à noite então eu vou te contar toda a verdade O filme se passa em Madrid Em Madrid e em Barcelona, né E está em cartaz uma peça chamada Um bonde chamado Desejo Que é uma peça muito famosa do Tennis Williams Eles vão assistir o espetáculo Eles assistem o espetáculo, eles saem E o Esteban que é muito um autógrafo da atriz que é a Uma E eles ficam esperando ali fora isso Ficam esperando, 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 esperando Até que a Uma sai e entra num táxi com a Nina que é outra atriz E ele, e está uma chuva, ele vai atrás Tenta falar com ela, o táxi sai correndo E ele vai atrás do táxi correndo Até que acontece um incidente que muda a história inteira E faz a personagem da Manuela ir atrás do pai do Esteban Ela vai para Barcelona Aí ela vai numa área de prostituição Que tem muitos travestis Uma das travestis está sendo agredida por um cara E ela bate com uma pedra na cabeça do cara E aí olha para a travesti e fala Agrado? E a Agrado Manuelita voltou e tal Que era uma amiga dela O Agrado morava com a Lola Que é quem a Manuela está procurando Quero falar com a Lola Quero ver a Lola, quero ver a Lola E aí a gente descobre que Lola é o pai do Esteban Mas assim, logo no começo A Lola tinha fugido Tinha roubado o Agrado, o dinheiro tinha fugido Agrado e Manuela vão atrás de emprego Junto com a Irmã Rosa E aí a Irmã Rosa Que é a Penélope Cruz Novinha, lagrinha, maravilhosa Arrebentando nesse filme A Irmã Rosa vai ajudar as duas A Irmã Rosa tem uma E aí tudo Enfim E aí ó Tá, 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 tá Agora, tudo bem Por que que é um filme LGBT, Felipe? Você falou agora Não aconteceu nada Bom, primeiro assim Agrado é uma travesti Maravilhosa Artista, atriz Tem uma Que é Tem um caso com a Nina Que são as duas atrizes Que fazem um ponto Chama Desejo Que a Manuela vai se aproximar Porque tem a ver com o incidente Que O filho dela Aconteceu uma coisa lá com o filho dela E ela vai se aproximar Tem a Lola Que a gente sabe Que é o pai do Esteban Que se chama Lola E aí alguma hora Ele e ela Vai aparecer E aí também tem a ver Com a nossa comunidade LGBT Pra mim é um dos melhores filmes Do Almodovar Que já fez vários filmes Que tem a temática Uberótica Digamos assim Tem a Lei do Desejo Que é o filme de estreia Do Antônio Bandeira Se não me engano Ele novinho Tem uma cena de sexo dele Com outro cara Que é linda Tem A Pele que Habito Que é um pouquinho mais doentio Tem Má Educação Com Gael Garcia Bernal Que é É um menino Que estudou numa escola De padres também Que eu falo que é O filme do São Bento É Má Educação Que é o colégio que eu estudei Que era só de homem também E tem várias referências Dentro do próprio filme Do Tudo Sobre Minha Mãe Que é muito gostosa Que a Almodovar faz Primeiro assim No comecinho do filme Tava o Esteban Com a Manuela Vendo um filme Que é o All About Eve Ou A tradução pra gente É A Malvada Que é um filme Com a Beth Davis Também muito famoso Antigão Quem nunca viu Veja Porque é muito Muito bom Eu também vi Só muito depois Da galera ficar falando Aí eu fui buscar Eve Aí o Esteban fala Pra ela assim Mas mãe All About Eve A Malvada Eu não entendo Essas traduções Tinha que ser tudo Sobre Eva Aí a Manuela fala Mas tudo sobre Eva Fica muito esquisito Na mesma hora Ele está escrevendo Um diário Sobre a mãe E aí ele começa A escrever Tudo sobre E aí aparece o título Tudo sobre minha madre Que é o título Do que ele está escrevendo E aí logo em seguida Ele fala assim Eu queria que você falasse Sobre o meu pai Mas é muito complicado E aí ele fala assim Não Mas eu queria saber Tudo sobre meu pai Tudo sobre meu padre E aí é muito engraçado Porque ele está escrevendo Tudo sobre minha mãe Que é o nome do filme E ao mesmo tempo Que motiva esse personagem A saber tudo Sobre o pai dele Tudo sobre meu pai A figura da mãe Vira muitas mães Tem a mãe Da Penélope Cruz Da irmã Rosa A Penélope Cruz Acaba virando mãe Ou não Mas já acontece Enfim Ela fica grávida Que saco Não queria falar isso fora Mas assim Ela fica grávida Então ela também vira mãe Tem a Lula Que é pai e mãe Do Esteban Tem a própria Manuela Tem Gente O personagem agrado É sensacional Tem um monólogo Que ele faz Quando dá um problema Lá na peça E ele chega no palco E fala assim Gente Eu sei que acabou Eu sei que Infelizmente Vocês vieram aqui Mas não vai ter peça Mas se quem quiser Eu vou contar um pouco Da minha vida E ele começa a falar Umas piadas E contar ele É maravilhoso Ela é maravilhosa E tem uma hora Que ela fala assim Nós ficamos mais autênticas Quanto mais nos parecemos Com o que sonhamos que somos Agrado Eu não estou mentindo Quando eu digo Que esse é um dos filmes Que eu mais amo Do Almodóvar É um dos meus preferidos Além de que essa capa É linda Eu amo essa cor Eu amo essa Esse filme é colorido Esse filme é dramático Esse filme tem Cenas lindas Textos maravilhosos E se você também está interessado Em saber um pouquinho mais Sobre esse diretor Eu separei aqui Dois livros Conversas com Almodóvar Que é da editora Zahar E é do Frederic Strauss Que é um livro Só de entrevistas Que o Frederic fez Com o Almodóvar E ele conversa Sobre todos os filmes dele Então é muito legal Eu confesso Que eu li já Há muito tempo E super releiria Mas como eu já estou lendo Muito livro Para o canal Não está dando tempo Mas Super recomendo Sobre Almodóvar também E esse outro aqui Que é Sexualidade e Transgressão No cinema de Pedro Almodóvar Que é do Antônio Carlos Egipto Da editora SG Amarante É um livro que eu ainda não li Vou ler alguma hora Aqui para o canal Porque ele é um livro Que só pensa sexualidade Dentro da obra Do Almodóvar Assim Identidade sexual e de gênero A Pele que Habito Que é um filme também maravilhoso Desejo, ciúme e violência Abraços partidos Também mais recente Gênero e abuso sexual Vou ver Pedofilia e abuso sexual Má educação Morte e desejo Fale com ela Nossa Fale com ela É genial Enfim Eu amo Excitação sexual Os Amantes Passageiros É uma comédiazinha lá Maluca dele O conjunto da obra Sexualidade como libertação Gente, Almodóvar é o que há E Almodóvar vai ser jurado agora Lá no Festival de Cannes Que eu vou conseguir ir Agora em maio Estou rezando Para poder ver o Almodóvar Mas enfim Ó Almodóvar, sexualidade e transgressão No cinema de Almodóvar Conversas com Almodóvar Toda a obra dele Eu recomendo muito E tudo sobre minha mãe Abrindo o nosso Meizinho aqui No LGBT Cime Eu leio LGBT Falando sobre filmes Que tenham mulheres No papel principal Mulheres, mães, esposas E afins Tá bom? Então curte Compartilha Vê o filme Comenta Faz o que você quiser E fica muito bem-vindo aqui Tá bom? Beijo! Beijo! Tchau! 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 Tchau.